Confira nesse vídeo 30 grandes atrizes que deixaram muita saudade e que infelizmente partiram vítimas do câncer. De onde você fala? Quem mais te deixou saudade? Bloco Social, começando! Oi gente, no final desse vídeo informação super importante. Que tipo de câncer mais matou atrizes queridas do Brasil? Vamos começar o vídeo falando sobre Mabel Calzolari. A morte de Mabel chamou a atenção do país inteiro. Ela que nasceu na Argentina, veio para o Brasil super jovem, na Globo participou de Malhação e da novela Orgulho e Paixão em 2017. Pouco tempo depois do nascimento do seu primeiro filho, infelizmente ela foi diagnosticada com câncer super raro. Entrou em tratamento, muita gente acompanhou e torceu em suas redes sociais, mas infelizmente o câncer que atacava o cérebro e a coluna a levou super jovem aos 21 anos em 2021. Nessa lista, outra super jovem, Flora Diegues. Sua carreira começou ao lado do pai, Kaká Diegues, cineasta, em 1996 quando participou de Tieta do Agreste. Nas novelas, começou em 2014 em Só Garotas, em 2015 fez Questão de Família e Além do Tempo, talvez seu grande sucesso. Também participou da série Sob Pressão e em 2018 foi Heloísa, a rainha da lastrilha da novela Deus Salve o Rei. Ela tinha um câncer no cérebro, vinha sendo tratado há alguns anos, mas infelizmente faleceu aos 33 anos de idade em 2019. A atriz Thaís Andrade estreou em 1977 na novela Locomotivas da TV Globo. Fez Feijão Maravilha, Chega Mais, Sítio do Pica-Pau Amarelo, A Justiça de Deus. Seu último trabalho para a TV foi em A Praça é Nossa, onde fez vários personagens, de 1987 até 1996. Thaís tratava um câncer linfático quando faleceu aos 39 anos, super jovem em 1996, deixando muita saudade como mocinha em várias novelas. Sandra Bré deixou muita saudade e dispensa qualquer apresentação. Estreou nas novelas nos anos 1970. Foi apresentadora do Fantástico, fez a TV Mulher, Escalada, O Bem Amado, O Viva ao Gordo, Elas por Elas, Tchititi e muitos sucessos. Seu último trabalho na TV foi em 1998, quando ela deu vida a ela mesma na novela Zaza. Sandra era portadora do vírus HIV, da AIDS, mas ela não morreu por esse motivo. Sandra teve um câncer no pulmão e infelizmente faleceu aos 47 anos no ano 2000. Dina Sfat era uma das atrizes mais conhecidas do Brasil nos anos 70 e 80. Fez novelas como Ciúme, Verão Vermelho, Selva de Pedra, Os Ossos do Barão, O Astros e muitos outros sucessos. Foi casada com o ator Paulo José e era mãe da atriz Belkutner, que fez travessia recente na TV Globo. Seu último trabalho para a TV foi Laura Guedes em Bebê a Bordo, 1988. Dina Sfat tratou por cerca de 3 anos um câncer de mama, mas partiu aos 50 anos de idade em 1989. A atriz e modelo Mariane Ebert estreou na carreira em 1990, na novela Barriga de Aluguel, de Gloria Perez, dando vida a Drica. Ela também participou de Sonho Meu, dando vida a Irene, em 1993. E em 1996, ela abandonou a carreira depois de participar de Um Você Decide. Ela preferiu, durante todo esse tempo, cuidar da família. E ela faleceu, para mim, super jovem também, aos 51 anos de idade, após tratar um câncer de mama por mais de 3 anos em 2020. Solange Badin fez muitos trabalhos para o teatro e ganhou muitos prêmios de melhor atriz. Na TV foram apenas 5 trabalhos, Porto dos Milagres, 2001, A Diarista, 2004, Sob Nova Direção, 2006, Malhação, 2007, e Salve Jorge, em 2012, seu maior sucesso, ao lado de Bruna Marquezine e muita gente conhecida. Solange foi vítima de um câncer no pulmão, aos 53 anos, doença que ela tratou por mais de 2 anos, em 2017. Grande talento. É inegável dizer que Márcia Cabrita conquistou o público e os amigos da TV, do teatro, do cinema. Ela estreou em 1990, em Delegacia de Mulheres, fez Os Trapalhões, Sai de Baixo, Deu Vida Neide Aparecida, até 2013. Depois fez novelas como Brava Gente, Desejo de Mulher, Sete Pecados, muita coisa legal. Mas em 2012, ela descobriu um câncer no ovário. Muita gente torceu, dizem que atores como Paulo Gustavo a ajudou, mas infelizmente ela partiu aos 53 anos de idade, em 2017, e ó, tá brilhando até hoje. Maria Regina Dourado estreou na Globo em 1978, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Depois não parou mais, fez Pai Herói, Cavalo Amarelo, Felicidade, Pantanal, Roque Santeiro, Pão Pão Beijo Beijo, foram muitos sucessos. Seu último trabalho foi em 2007, na Record, quando participou da novela Os Mutantes. Não dá pra esquecer como Lucineide em Explode Coração. Ela tinha um câncer de mama que tratou por alguns anos e faleceu aos 59 anos, em 2012. Betty Lago, com certeza, foi uma das atrizes mais elegantes, bonitas e animadas da história da TV brasileira. Estreou em 1992, depois de uma carreira de muito sucesso como modelo, em anos ebeldes. Depois fez Sex Appeal, 4x4, Vira Lata, Pecado Capital, Uga Uga, foram muitas coisas legais. Até que se tornou apresentadora de TV e foi trabalhar no GNT. Seu último trabalho foi Desafio da Beleza, como apresentadora em 2015, ano que ela já tratava um câncer na vesícula que a levou aos 60 anos de idade. E aí, qual delas fez mais falta? Será que você vai conseguir saber que câncer mais levou a atrizes? No final do vídeo. Aja Chazelyov fez muito sucesso no Brasil dos anos 1970. Era considerada uma das mulheres mais bonitas das passarelas e revistas. Na Globo fez novelas como Felicidade, A Viagem, Cara e Coroa, Anjo Mal, Torre de Babel. Muita gente lembra dela como Esther em Belíssima ou como Guillomar em Paraíso Tropical. Seu último trabalho para TV foi em 2014, quando participou como Maria do Carmo de As Canalhas. Ela foi vítima de um linfoma aos 63 anos de idade em 2015 e deixou saudade. Françoise Furton ficou marcada como TT em Estúpido Cupido, 1976. Mas ela fez muitos outros trabalhos, como A Grande Família, Chico City, Sabor de Mel, Bebê a Bordo, Tieta, Dando Vida Helena Trindade e muita coisa legal. Nos anos 90, ela foi diagnosticada com um câncer no intestino. Tratou a doença, se recuperou e fez muitos trabalhos na TV, no cinema e no teatro, inclusive como cantora. Mas o câncer voltou nos últimos anos e Amor Sem Igual, da Record, foi seu último trabalho. Faleceu aos 64 anos em 2022. Rosalie Papadopoul também marcou sua história em muitas novelas de sucesso. Fez Salário Mínimo, Dona Anja, Antônio Alves e Taxista, com Fábio Júnior no SBT. Participou de Coração de Estudante, Belíssima, Cristal, muitas novelas boas do SBT. Seu último trabalho foi como Samanta, uma série da Netflix, em 2018, dando dúvida à norminha. A atriz foi diagnosticada com câncer no baço em 2017. Tratou a doença por vários anos e faleceu em 2020, aos 64 anos de idade. Ana Maria Nascimento era carioca. Estreou na TV em 1977, na novela Nina. Não parou mais, fez cara a cara, Jogo do Amor, Tudo ou Nada, O Salvador da Pátria. Foi quatro personagens, Vera, Verônica, Valéria e Vitória. Você lembra dessa? Também brilhou como Dora em 4x4. E seu último trabalho na TV foi Jamais Te Esquecerei, novela produzida pelo SBT em 2003. Ela ficou afastada um bom tempo das telinhas e faleceu aos 65 anos de idade em 2017, vítima de um câncer de mama. Nádia Maria foi comediante, atriz, fez um dos primeiros filmes do Brasil, O Primo Cangaceiro, em 1955. Depois, participou de muitos sucessos da TV, do rádio e do teatro. Mas talvez seu grande sucesso foi na TV. Participou de Balança Mas Não Cai e na escolinha do professor Raimundo, imitava vários personagens, como Zélia Cardoso de Mello, Marta Suplicy, Maria da Conceição Tavares, entre outros. A atriz, muito querida, faleceu vítima de um câncer de mama aos 68 anos de idade, no ano 2000. Nessa história, Cidinha Milã. Ela ficou conhecida como o primeiro nu feminino da história da TV brasileira, ao lado de Pedro Paulo Rangel, em Gabriela, na década de 1970. Pois é, ela não parou mais, fez muita coisa legal e nos últimos anos de sua vida, ela se dedicou completamente ao humor. Os velhinhos se divertem, as pegadinhas do Silvio Santos e muita coisa legal para essa atriz que teve uma carreira longa na TV. Ela faleceu vítima de um câncer não revelado pela família aos 70 anos de idade, em 2018. Se existe alguém nessa lista que dispensa a apresentação é Marília Pera. Estreou na TV brasileira em 1965, quando fez Padre Tião. Depois, Bilho em Superplá, Bandeira 2, O Cafona, Super Manuela, Malu Mulher, Top Model, muita coisa legal. Eu lembro dela como Rafaela Alvajai, em Breg Chique, 1987. Mas como esquecê-la também em Zorra Total, a Rainha Elizabeth. Pois é, Marília tratou um câncer no pulmão por muitos anos e faleceu aos 72 anos de idade, em 2015. Quem também teve uma carreira longa na TV foi Thelma Heston. Estreou em 1975 na novela Gabriela. Fez Paraíso, Louco Amor, O Primo Basílio, Olho por Olho. Participou de três temporadas de Os Trapalhões. Fez vários personagens nos anos 80. Fez ainda O Salvador da Pátria, Agosto, a novela Mandacaru na manchete. Nos últimos anos de vida, ela já estava afastada da TV. Aquele beijo de 2011 foi seu último trabalho, quando deu vida à violante. Ela faleceu aos 73 anos de idade, vítima também de um câncer, em 2013. Nessa história, tinha cantora e atriz, Jane de Castro, que era super querida entre os famosos. Até hoje, de vez em quando, vários famosos da TV homenageiam a cantora. Ela estreou na TV em Explode Coração, 1995, dando vida a ela mesma. Depois, fez Paraíso Tropical, Faça Sua História, Aquele Beijo, Salve Jorge, Pé na Vaca, A Força do Querer. Seu último trabalho foi Rua que Sobe e Desce, Número que Desaparece, em 2020. Ela foi vítima de um câncer no fígado aos 73 anos, em 2020. Nessa lista, tem também Thierry Klotzel, ela que ficou conhecida e muito conhecida em Os Velhinhos Se Divertem. Também participou de várias pegadinhas em São Paulo. Era uma artista muito conhecida, do teatro, das ruas, de qualquer lugar. Uma pessoa super animada, querida dentro e fora da TV, e que participou do programa Silvio Santos por várias vezes. Em 2021, muita gente ficou surpreso e triste, lembro-me, quando a notícia surgiu sobre a morte dela aos 74 anos, vítima de um câncer no pâncreas. E aí, qual delas te deixou mais saudade? De onde você fala? Será que você sabe que tipo de câncer mais matou atrizes? Rita Lee é, com certeza, um dos maiores nomes da nossa música. Deixou vários livros escritos, inclusive para crianças, um enorme legado para cultura e para MPB, e participou de novelas da Globo. Também foi atriz. Em 1989, participou da novela Top Model. Um ano e meio depois, ela também estava em Vamp. Qualquer coisa que chamasse, ela estava lá super animada e feliz. Também participou como atriz de Saia de Baixo. Pois é, Rita partiu aos 75 anos de idade, infelizmente em 2023. Será que você lembra da Índia Potira? Ela fez muito sucesso ao lado do velho guerreiro Chacrinha, nos anos 70 e nos anos 80, quando ele retornou à TV Globo em 1982. Pois é, se você não lembra, ela estava afastada da TV já há um bom tempo, se tornou evangélica e tinha deixado a carreira de dançarina e também atriz. Em 2013, recebeu o convite de Tata Werneck e Elizabeth Savalha e participou da novela Amor à Vida. Ela faleceu vítima de um câncer de mama aos 76 anos em 2023. Vanda Cosmo foi ninguém menos que a sogra do Sinuzinho Malta, limba do arte na novela Rock Santeiro. Mas sua estreia na TV foi nos anos 1950. Participou de muitos sucessos como Espantalho, Saramandaya, O Outro, Amor com Amor se Paga. Seu último trabalho para a TV foi em Teresa Batista, uma série ao lado de Patrícia França e Maria Regina Dourado. Ela faleceu vítima de um câncer no pulmão aos 76 anos de idade em 2007. Olha ela aí em Rock Santeiro. Será que você lembra sim ou não? Camila Amado era uma das atrizes mais queridas, professora de muita gente que está aí brilhando na TV. Sua estreia na TV foi nos anos 1950 e ela não parou mais. Muitas vezes sumia da telinha para ensinar muita gente a atuar. A gente pode destacar ela em Éramos Seis, 2019, em Chacrinha, a série, 2020 e também na novela Gênesis, da Record, dando vida a Débora, em 2021. Ela foi vítima de câncer nos pâncreas aos 82 anos de idade em 2021. Grande atriz. Alguém grande também foi Aracy Balabanian. Ela faleceu em 2023, vítima de um câncer do pulmão aos 83 anos de idade. Sua estreia na TV foi em 1964 em Marcados pelo Amor. O que muita gente ainda não sabe é que ela foi namorada do ator Antônio Fagundes. Também participou de sucessos como Casarão, Locomotivas, deu vida a Milena Cabral, participou de coração alado, brilhante. Foi Helena em Elas por Elas, fez tititi e quanta coisa legal marcou nossa história. Será que você lembra de Lupe Gigliotti? Muita gente não sabe, mas ela era irmã do Chico Anísio, o professor Raimundo. E lá na escola do professor Raimundo, ela era a diretora. Mas Lupe estreou na TV em 1970, dando vida a Sarah em A Gordinha. Fez a novela O Bravo, Também Elas por Elas, Ciranda de Pedra, Hipertensão, Deu Vida a Odete, História de Amor. Foi uma cartomante entre vários outros trabalhos na TV. Seu último trabalho em novelas foi Cama de Gato em 2009, dando vida a Áurea. Faleceu aos 84 anos, vítima de câncer do pulmão. Eva Vilma dispensa qualquer apresentação. É uma das atrizes mais queridas de nossa história. Ela simplesmente foi a primeira Ruth e Raquel da TV brasileira. Como esquecê-la como Altiva em A Indomada. Participou de novelas como Elas por Elas, O Rei do Gado, JK, Araguaia, muita coisa legal. Seu último trabalho para a TV foi em 2018, quando ela infelizmente participou de O Tempo Não Para. Faleceu trabalhando no hospital. Ela torcia para voltar quando foi vítima de um câncer no ovário, aos 87 anos, em 2021. Tereza Maio foi uma das mocinhas mais lindas da TV nos anos 50, 60, 70. Fez muita coisa legal como A Rainha Louca, Pecado Capital, Roque Santeiro. Participou também de O Portador, uma novela bem polêmica da Globo nos anos 1991, que falava de AIDS. Também fez As Brasileiras, topíssima da Record. Seu último trabalho foi em 2020, quando participou de A Dona da Banca. Ela faleceu vítima de um câncer no rim, aos 88 anos de idade, em 2022. Chica Xavier também era uma das atrizes mais queridas dentro e fora da TV. Participou de novelas como Nina, Dancing Days, Marrom Glacé, Os Imigrantes, Paraíso. Muita gente lembra dela como Virgínia, em Cinha Moça. Será que você lembra dela como Júlia, em Fera Radical? Também foi a Inácia, em Renascer, e vários sucessos, como a Madre Gema, em O Rei do Gado. Seu último trabalho foi em 2012, na novela Cheias de Charme, Dando Vida a Cleonice. Ela partiu vítima de um câncer no pulmão, aos 88 anos de idade, em 2020. Ilka Soares também foi uma das primeiras mocinhas da TV brasileira. Participou de O Cafona, Bandeira 2, O Boff, O Espigão, Anjo Mal, Primeira Versão, Champagne. Muita gente lembra dela por suas participações. Foram várias em Malhação. Seu último trabalho para a TV foi para a HBO, em 2007, quando participou de Mandrake. Ilka Soares já estava longe da TV há um tempo, quando faleceu, aos 89 anos de idade, em 2022. Mas todas elas, a Ilka e todas elas, deixaram muita saudade. A gente fez um levantamento e descobriu que o câncer no pulmão matou nove dessas atrizes. Seis faleceram de câncer de mama e dois de pâncreas e linfático. O restante faleceram de outros tipos. Deixe a sua mensagem no bloco social.